Fala gente boa, beleza? Olha a gente aqui novamente. Deixa eu dar um papo cabeça pra você. Você já percebeu que as pessoas negativas sempre tem uma palavra pra gente? Hum, não dá certo não. Hum, hum, não vai não que se fosse você... Hum, olha, tem muita gente que tentou ir por esse caminho aí, não deu certo não. Se fosse você, nem começava. O negativo tem sempre uma palavra, e a palavra dele está refletindo que ele está enxerrepeando. Ele vive por vista, e não pela fé. Você já parou pra pensar que se Davi tivesse sido negativo, quando ele olhou aquele gigante, igual muita gente estava olhando, 40 dias, o gigante vinha e gritava, todo mundo dizia, não vamos tentar, não vamos conseguir. Se a gente for, a gente vai morrer. Olha o tamanho do gigante, olha o tamanho do problema. Eles não estavam enxergando nem quem estava na vida deles, que era o senhor dos exércitos. Davi chega e diz, não, 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 eu vou enfrentá-lo. Porque se você continuar na negatividade, eu vou ter um problema ainda maior. Ele foi, você conhece a história. Sabe, as pessoas negativas, às vezes elas nem tentam. Elas só apenas ouviram falar que não deu certo pra alguém. Nunca continuam, nunca passam à frente, nunca têm uma atitude diferente. Porque elas nunca vão conseguir tentar. E o que é prioritário pra pessoa negativa, é trazer negatividade pra você. Deixa eu falar duas coisas pra você, um papo cabeça. Se você está em sua volta com pessoas negativas, foge delas. Cara, o que Deus tem e planejou pra tua vida é muito maior do que você imagina. E se você é uma pessoa negativa, de repente você nunca tentou e por isso você acredita que você não é capaz. A palavra é pra você também. Você pode chegar mais além do que você almeja conquistar. Deixa a negatividade de lado, enfrente a situação e confie. Existe um Deus que jamais vai deixar você. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Valeu, rapaziada.